Minha gente, eu vim aqui pedir desculpa a todos vocês, dizer que acabaram de recuperar minha conta O menino falou comigo, a desbocada mandou mensagem e eu levei pra rádio Foi no dia dos namorados que hackearam minha conta, derrubaram primeiro o meu atis Eu tenho prova de tudo, eu vou até pegar o negócio da delegacia Que eu fui no mesmo dia pra delegacia, gente, eles hackearam minha conta E eu não consegui dormir esses dias, porque vocês sabem que eu vivo disso, eu trabalho disso Desculpa se alguém caiu no golpe, aí eu não tenho culpa de nada Eu pedi pra o Abadá da Vida postar, pedi pro choqueio, pedi pra desbocuda postar Muita gente postou, quero agradecer e pedir desculpa, minha gente, desculpa Eu não tenho culpa, a conta voltou agora, o menino que recuperou pra mim Olha aqui, gente, olha aqui o boletim de ocorrência Olha aqui, olha aqui o horário que eu fui, tá vendo o dia Tá vendo, gente, que eu não preciso mentir Olha aqui, gente, foi uma sensação de terror que eu passei esses dias Olha aqui, tá vendo, esse foi o boletim, eu fui aqui na minha cidade de Cupira Eu fui 11 horas, eu pensei até que era meia-noite, foi 11h30 Eu nervosa ainda, porque eles estavam dando um golpe das pessoas Vocês podem ver que eu não falava em vídeo, gente Isso aqui é o boletim de ocorrência Que tem gente aqui que diz que até pra delegacia, gente, eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver Vocês podem ver que nem vídeo eu participava, eles só colocavam foto minha usando minha imagem Falando de tabela, dessas coisas de dinheiro que vai dar, tudo mentira Eu não tinha culpa Eu mandei até a desbocuda, muita gente divulgar Teve pessoas que divulgou, teve pessoas que não, mas eu pedi ajuda E quero agradecer quem divulgou, a desboa, muita gente, a gaga, o babado da vila Vocês podem ver que eu nem me apresentava em vídeo falando sobre isso Então pra vocês verem que realmente, gente, eu sofri golpe Eu passei noites aqui sendo me ontem, eu tive um 3 dias sedado Que eu quase, que eu quase morria E não tinha ninguém pra me supor Tem gente dizendo que eu tô fazendo parte dessas 4 Gente, eu nunca, quem me conhece, quem sabe do meu coração, sabe que jamais eu ia fazer parte disso Minha gente, eu tô acabada